Renata Vasconcelos publica foto rara com a irmã gêmea e choca fãs, idênticas. Renata Vasconcelos publica foto ao lado da estilista Lanza Maza e deixa seguidores boquiabertos. Veja, a jornalista Renata Vasconcelos encantou os fãs neste sábado, 19, ao publicar um clique raríssimo ao lado da irmã gêmea, a estilista Lanza Maza. As duas posaram em um clique inédito do elevador e encantaram os seguidores com a semelhança impressionante. Elas são idênticas e têm estilos muito parecidos. Sábado, disse a jornalista ao publicar o clique. Nos comentários, seguidores deixaram muitas mensagens. Quando a gente pede pra Deus multiplicar, e ele nos escuta brincou um. Mentira que vocês são gêmeas, brincou o outro. Renata Vasconcelos vive uma vida longe dos holofotes. Mas, recentemente ela foi clicada com um visual simples pelas ruas do Rio. De óculos escuros e blusa e calça versus Z, ela arrematou o look com uma bolsinha lateral que deixou o visual ainda mais informal. A global é pouco vista em momentos fora do trabalho. Ela vive uma vida pacata e longe da badalação quando não está na bancada do Jornal Nacional.